Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso Fórmula 1 2020 no modo My Team. Como vocês viram no último vídeo, a gente está aqui no Japão, vamos correr em Suzuka, já fiz aqui os treinos livres, todas aquelas missãozinhas chatas pra caramba, beleza? Antes de a gente avançar aqui, quero avisar a você que mais uma vez, neste domingo pela manhã, a gente vai ter a corrida de Fórmula 1 e eu vou estar em live na Twitch, o link está sempre aqui embaixo na descrição, acompanhando a corrida com vocês. A corrida vai ser às 9 da manhã, não vai ser às 10 da manhã, então eu vou estar abrindo a minha live por volta de umas 8, 8 e meia no máximo, vou estar começando a live e aí a gente vai acompanhar a corrida e depois da corrida eu também vou dar uma jogadinha aqui do Fórmula 1 2020 com vocês. Não vai ser muito longo porque eu tenho outras coisas pra resolver depois, deixar vídeo pronto, do resumo pra segunda-feira, mas se você quiser acompanhar a corrida com a gente na live e também dar uma jogadinha, já deixa agendado aí na sua agenda pra amanhã, de manhã cedinho, você colar lá com a gente, beleza? Bom, a gente já ganhou alguns pontos aí, a gente ganhou alguns pontos aí durante o término do treino livre, eu tenho essa peça que eu posso desenvolver já, ah não, ela está indisponível, eu só consigo pedir ela depois que essa daqui acabar, e quando que essa daqui vai acabar? Dia 19 de outubro, então talvez a gente pudesse botar essa grana em outro lugar aqui, né mano? A gente pode colocar no nosso motor ou no nosso chassi, eu acho que eu vou dar uma investida no chassi, vou dar uma investida no chassi, vamos comprar logo essa peça aqui, que já está aqui há um tempão, vamos para o Qualify e depois vamos para a corridinha, eu nem vi quantas voltas vão ser na corrida, mas bora para o treino qualificatório, o Suzuka é uma pista que eu gosto bastante, não é uma pista fácil, está longe de ser uma pista fácil, olha o Ludão jogando um Free Fire ali, agora que eu percebi que o carro está sem nenhum patrocinador ali, acho que com esse bagulho de renovar o patrocinador, ele tira o patrocinador do carro e você tem que colocar de volta, e eu não troquei o patrocinador, eu só renovei, mas enfim, vamos lá, esses S aqui do início, é danado para você errar ali, é muito fácil, essa pista é uma pista muito difícil, como eu já cansei de falar aqui, é uma pista muito difícil, muito técnica, você não tem nenhum momento de muito descanso não, realmente eu fiz 1.27, Deus do livre, se eu ficar só um segundo atrás dele vai ser lucro, 1.28 foi o meu tempo, acho que eu fiz, eu não fiquei em um segundo não, acho que eu fiquei menos hein mano, porque eu acho que ele fez 1.27 baixo, mas não chegou a ser 1, vamos dar uma olhada aqui qual foi o tempo que ele fez, não, ele fez 1.27.1 sim, acho que ele já fez 1.27.3 ou 4, foi a impressão que eu tive, bom rapaziada, o nosso tempo aqui deu para a gente a sexta colocação, teve uma galerinha que abaixou um pouco mais o tempo, a gente tem o Sainz aí no meio do bolo, saindo na segunda fila ali, o Leclerc na nossa frente também, o Vettel atrás, ou seja, a gente conseguiu aí entrar no meio das duas Ferraris, então a gente vai estar largando na terceira fila, o Albão que é o nosso rival, vai largar só da décima quarta colocação, e o Antoine da décima sexta colocação, o Antoine não está bem mesmo né, vamos para a entrevistinha aí, se é que vai ter, vai ter, olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante, como foi para você? está feliz por sua classificação no grid amanhã? estou feliz por largar uma boa posição, é uma ótima chance de pontuar, investimento no pacote aerodinâmico, maior mérito é da equipe, vamos pagar a pau um pouquinho para o pessoal da aerodinâmica, vai, há muita falação sobre essa equipe no momento, o que você pensa sobre eles? ah, se tem barulho é porque merecem, blá 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 blá, só isso? ótimo, hoje ficamos por aqui, obrigado pelo seu tempo, vamos lá rapaziada, corrigir em Suzuka, o clima está, God, sem previsão de chuva, tem na verdade lá para o final da corrida, uma previsãozinha de nuvens, mas não é de chuva, então pode ser que o clima, o tempo deu uma escurecida no final, mas chover, não temos expectativa, cara, essa pista é muito da hora, essa pista é muito, muito da hora, foi o que eu cansei de repetir aqui no início do vídeo, está longe de ser uma pista fácil, mas eu gosto muito dessa pista, essa pista é muito da hora, 130R, chegando a última chicana, 130R cravado, vambora rapaziada, esse pneu, frio aqui, nesses S's, quer estacionar o carro aí, pô, chegar no Sainz agora, vamos ver se a gente chega nele, para pegar o DRS, parece que o nosso armazenamento de energia, está ficando desgastado, a ótimo, mais carga acumular, mais rápido a capacidade diminui, que delícia, era tudo o que eu queria ouvir mesmo, errei total a curva aqui, mano, estou aguardando o recurso para atacar um Sainz, daqui a pouco, quando tivesse o DRS, vou ter que usar agora, para não perder muita vantagem, o DRS está sendo ativado nesta volta, você pode usar o DRS, quando estiver a pelo menos, um segundo do carro à frente, na zona de DRS, meu Deus, o jogo para mim, dá uma eslagadinha, dá uns dropzinhos de FPS, nessa parte dos S's, toda a volta, mano, dá uma bugada em mim isso, vocês não sentem, porque para vocês, o FPS vai estar cravado a 60, mas para mim, preciso passar logo o Sainz, mano, estou perdendo muito tempo, aqui não vai dar, mas talvez na feriada da Shikane, está um pouco longe ainda, mas agora vai, estamos quase na hora, da troca de pneus, você vai usar os médios, Botas está em terceiro, caraca, estava achando que eu quero ver esse TAP, vai conseguir chegar a Neish, dois segundos, errei, essa Harping aqui, é muito difícil de fazer, tentar tirar o Sainz do meu DRS primeiro, acho que eu vou conseguir, o Botas e o Verstappen poderiam brigar agora, na segunda colocação, é que ali tem um DRS do outro, não é mano, tirei só um décimo do Botas, Ah, errei aqui de novo, cara, assim não dá, nossa, quase, mano, quase que é F, galera, É, o Bottas e o Vestapia estão até brigando ali na frente, mas um tem o DRS do outro, né? O único DRS que eu tenho no momento é o botão do meu volante. Agora que eu vou pegar o DRS do Vestapia, é a parada dos boxes. Ai, é triste. Será que ele vai parar agora também? Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto, continue cuidando deles. Vambora, hein, rapaziada. Pit top da Red Bull é ligeiro, hein? Menos de dois segundos eu nem comemoro, hein? Meu Deus! Aí trolaram. 2.6 é triste. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Comecatees, hum. Estou bem. Talvarihan. Não enfim... Nossa, tem um trenzinho Peewee aqui na frente Depois do Russell ali Aí é triste Aí é muito triste O Magnus tá segurando o Verstappen aqui pra mim Quando ele não traz o safety car Ele é o safety car, mano Forcei? Talvez Um pouquinho só Qualquer coisa, bombeira Mas o Sainz tava chegando na gente Porque a galera tava segurando muito aqui Aí é God, Magnus Me deixou O DRS foi embora Hamilton tá aqui Atrás do Bottas Então deu ruim pra ele no pit stop Porque não é possível que o Bottas não parou ainda Algumas informações sobre o Ricardo Ele está ficando lento Parece que tem algum problema com o carro Mistura rica Eu praticamente não posso usar mais, mano Tô no limite do combustível Corteio que eu corto Então o Verstappen tem DRS Errei a freada Freiei pouco Vambora É, mano O Brochas aqui não broxou não, velho Eu queria saber aonde foi que ele passou o Hamilton Deve ter sido nos boxes mesmo O Hamilton Deve ter sido alguma coisa no pit stop do Hamilton Deve ter sido Ele está do meu lado e de DRS. Esse primeiro setor é onde eu perco mais tempo para ir. Quase parei o carro. Tentando guardar um pouco de combustível aqui. Para me defender no finalzinho. Tirar o DRS dele aqui eu não vou mais. Ele está sendo atacado pelo Sainz também. De repente dá bom para mim isso. Deu muito bom. Deu muito bom. Deu muito bom. Meu Deus. Trouxe aquela rodinha ali na grama. Boceira no pé. Tem combustível para apenas uma volta. Tá bom. Cala a boca. O Vestap vai ter que ficar mais para trás. Agora o Sainz vai ter o meu DRS aqui nessa volta. Vou usar o que eu tenho. Tentar me defender. Tchau, tchau. Como que o Jeff não reclamou ainda que o tanque está vazio? Menos de uma volta de combustível, o tanque está vazio. Sainz, eu vou ficar aqui, tá? Ai... Pô, preocupado? Aí, ó. Pô, preocupado? Preocupado? Essa é uma vitória espetacular. Eu nunca estive preocupado. E tenho certeza que quem está assistindo também. O terceiro colocado nunca aparece no pódio direito, moleque. Você aparece no início e depois cagam para você, velho. Olha lá, ó. Aparece sozinho lá com a garrafa, ó. E... Acabou, sumiu, olha lá. Olha lá. Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Cadê? Não tem. Bom, a gente se mantém na quinta colocação aqui na classificação de pilotos. E... Quarto colocado no campeonato de construtores. Ou... Antoine, décimo sexto. Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Você ganhou várias posições durante a corrida, certo? Não há pacote aerodinâmico como o nosso. Foi demais. O carro respondeu, conseguimos bom uso da nossa maior potência. Ah, vamos falar do chassi. Outro pódio. Você deve estar se acostumando aí em cima. É o que a equipe espera. Nossa unidade de energia já está ficando meio previsível. Não, vamos dar uma moral para os setores aí, vai. Você está superando todas as expectativas. Diria que todos nós subestimamos você? A equipe é a maior... A equipe é maior do que a soma de suas partes. O chassi é fantástico. Tá. Vamos falar um pouco da equipe agora. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Beleza. Bom, superamos o Albão facilmente aí. Então, a gente tem uma graninha. Tem as atividades para fazer aqui também. O contrato é daqui a 49 dias. Então, eu acho que dá para a gente fazer mais algum investimento aqui. Eu só não sei aonde. Eu acho que a fabricação do chassi... Poder pedir mais de uma peça aqui no chassi. Vamos colocar esse aqui. Sobrou uma graninha ali também. Dois barão. Fama do piloto aumenta. Respostas adicionais. Isso aqui, para mim, eu acho... Não é tanto, assim. A fama, talvez. Ou o metal da fama, mas só para gastar essa grana aí. Esse aqui de resposta adicional, meio que... Meio que sei lá, tá ligado? Bom, a nossa caixa de câmbio de treino já está bem zoada. A gente já pode pedir uma outra aqui em 6 sofrer penalidades. E aqui também, por a gente ter cumprido já as 6 corridas, a gente pode pedir uma nova caixa de câmbio aqui também. Essa daqui está só com 41%, mas se a gente pode pedir uma nova, por que não, né? Não vai sofrer penalidade nenhuma mesmo. Bom, aqui eu mandei trocar várias peças do motor também. Todas elas aqui estão com 4%, 2%, 5%, 1%. Para garantir que esse final push aí... Faltam 4 corridas, né? Faltam as 3 corridas nas Américas, né? Estados Unidos, México e Brasil. E depois a 4ª corrida em Abu Dhabi. Então a gente tem mais 4 corridas aí. Dá para a gente usar essas peças aqui. Essas peças que estão mais novas, né? Vamos avançar no tempo aqui, então. Próxima corrida é o GP dos Estados Unidos. Ah, não. Antes tem um evento exclusivo. Antes tem um evento exclusivo aí. Mas, bom, isso vai ser para o próximo vídeo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. E não se esqueça que a gente vai estar em live amanhã de manhã, 8 da manhã, para acompanhar a corrida da Fórmula 1 na vida real e depois jogar uma Fórmula 1 com vocês também, beleza? Um abração, valeu e fui. Um abraço, valeu e fui.